Música Meu coração prisioneiro, é do recanto encantado, Nesse fogo os que clareiro, que trago na alma gravado. És a malhete de rosas, de brancos e flores frio, És a estruzinha esplendorosa, orgulho do meu Brasil. Música Preciosa joia encastada, da bela vida gerada, É a porta dos amados, que não se esqueça mais. Música Minha etéria enamorada, vossos de caudas querida, És a moesia morada, para os encantos da vida. Música 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 Estante